E uma operação policial de combate ao furto de gado resultou na prisão de uma mulher de 47 anos. A ação, que contou com a participação de policiais militares de Divinolândia de Minas e Santa Efigênia de Minas, apreendeu armas de fogo e recolheu pássaros mantidos em cativeiro ilegal. Mas falta um homem ainda ser preso. O repórter Miguel Bras está de volta com os detalhes dessa ocorrência, né Miguel? Falta um suspeito ser encontrado. É isso mesmo, Saulo. Segundo o boletim de ocorrência, a informação é de que o homem de 46 anos é suspeito de abater gados em várias fazendas e também praticar a caça de animais silvestres e vendê-los de forma irregular. As equipes foram até ao local indicado na denúncia, porém, quando o homem viu os militares, saiu correndo, fugindo por uma região de mata. Até o início dessa edição, não havia informações se ele havia sido localizado e preso. Mas durante as buscas no terreno da casa, a polícia encontrou uma arma tipo polveira e outra tipo canhão usadas para a casa. Além disso, uma mulher de 47 anos, apontada como co-autora, foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Guanhães. Na ação, foram apreendidas cinco armas de fogo, 16 gaiolas e 16 pássaros da fauna silvestre. Dentre eles, trinca-ferro, maritaca, pintacilgo e outro. O caso foi levado para a Delegacia Civil e as aves repassadas para a Polícia Militar de Meio Ambiente. Portanto, o homem de 46 anos ainda está sendo procurado pela polícia, Saulo. Ok, Miguel, obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso, viu?